Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grombringal aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a cidade de Camry, da facção de Numas E agora esse exército aqui que sobrou do rei Intes vai se matar na cidade, porque eles não tem mais cidade Aqui no passo das minas de Tegakoshifri, eu falo passo do fogo do Tegakoshifri, você não sabe porque Porque é o que tem a ver com o que eu vou contar hoje Porque hoje eu vou contar sobre as conquistas do rei Torgren lá, que eu falei que ia falar no último vídeo Então antes de mais nada deixa eu melhorar no salão de guarda Então o Malagor ele devastou a cidade da Atleia, que eu queria pegar aqui Então assim que chegar esse exército aqui, que vai chegar no próximo turno, se o Malagor vem pra cima A gente vai conseguir atacar ele, porque esse aqui sozinho não vai conseguir brigar com ele Porque ele tem saigor gigantes e infantaria bem forte pelo que eu tô vendo Então não vou arriscar ainda Com o exército do Grombrindle e do Glimmer, a gente vai pra cima desses orcs aqui de cima agora Os orcs selvagens Poderia... deixa eu cancelar aqui essa construção Eu tô aí de Pedra Gamina E aqui no exército do Glimmer eu vou recrutar esses guerreiros do Paz do Fogo do Dragão Só pra tapar o espaço que falta aí Então um ano após a reunião de reis lá dos clãs que eu contei no último vídeo Eles marcaram outra reunião né, todos os reis Só que três deles não compareceram Então já foram escritos rancores pra esses três reis, por tradição Porque se eles não apareceram na reunião, ou eles foram mortos tentando fazer suas tarefas de grandiosidade pra ser rei Ou simplesmente desapareceram e eles tinham de descobrir como Então depois dessas formalidades simples, os anões prosseguiram a reunião Então foram lá diversos reis de clãs né, e cada um deles foi lá levar sua tarefa As mais conhecidas foram a do Urgrin, Punho de Ferro, que é o líder da facção de Karakkadrin aqui Que ele levou a cabeça de um gigante que ele matou E também teve o do... O filho do rei Lund, do Kran Angrunt Que eu não me lembrei o que ele tinha feito, mas esses dois foram os que mais marcaram a reunião É um pacto na agressão, eu aceito Só que até aí ninguém tava decidindo de quem poderia ser o rei com essas tarefas E de repente o filho... Não, o irmão da... Peraí... Não posso ter perdido Acho que é o filho da irmã do rei atual dos anões, dessa reunião Do rei geral Ele chegou, era o Torgri né Ninguém tava esperando o Torgri nessa reunião O Torgri ele tava desaparecido e dado como morto Só que o Torgri já chegou falando que Após a guerra defendendo o Kislev lá dos exércitos do caos Quando ele sumiu, que o pessoal considerou ele como morto Na verdade ele foi ao norte E se reuniu com os clãs de anões lá de Norsk Que você pode até jogar com ele nesse jogo Se você tiver um mod Deixa só acabar o turno e eu continuo Senão minha voz vai travar no meio da história E isso não vai ser legal Já vi que ele pode se matar né Vamos terminar de exterminar a facção de Dumas aqui Tchau Dumas Ainda fujo o general deles Pega de novo E agora sim Cancor cancelado Que a gente não precisa mais fazer Porque a facção foi destruída Vamos vir até aqui Grombrindle E eu vou acampar Então o Torgri se reuniu com esses clãs de Norsk E era uma relação que estava bem perdida com o tempo aí Então nenhum dos clãs tinha um contato mais que esses clãs Então o que o Torgri fez foi refazer essa aliança que eles tinham com os clãs de Norsk Afinal ali são clãs importantes Que estão lá defendendo o norte junto com o Kislev Das tribos de Norsk E o Torgri ajudou esse clã de anões a enfrentar diversos monstros das tribos E as tribos Norsk assim como o Khaos e os Homiesfera Elas possuem diversos monstros no seu caminhão Só para não faltar nos vídeos né pessoal Então assim como os Homiesfera e os Exércitos do Khaos Elas possuem diversos monstros Que eles podem usar na sua... Como posso dizer, na sua disposição de unidades Vou só botar o ponto da galera aqui antes que eu me perca Como ele fez a corpo a corpo Para você... Redução do tempo de recarga, alcance de artilharia, velocidade para artilharia Outra coisa que aumenta a velocidade da nossa fantaria e artilharia Então... Ali foi o ponto de todo mundo Enquanto eu vou ficar emboscado aqui Tá... Só que além do Torgri ter feito essas relações voltarem dos Reinos do Norte dos Anões com os Reinos do Sul Ele também trouxe alguns artefatos que estavam perdidos E entre eles, um dos principais que ele trouxe Foi uma runa dos primeiros... Não dos primeiros... A runa do primeiro ferreiro rúnico Já registrado dos Anões Então era um artefato bem raro Que os Anões haviam perdido e ele trouxe de volta na frente de todos os Reinos Então isso causou uma comoção geral em todos os Reinos que estavam lá presentes Falando caramba, não sei o que... Olha o cara trouxe um monte de coisa boa aí Ele não trouxe só esse artefato, né? Mas eu digo que esse é o mais... Trata de paz com o Quick, né Ferrando? Esse é o mais importante que ele trouxe Só que aproveitando a comoção que ele causou O Torgri sabia que... Ele tinha que continuar empurrando até ele ser realmente o mais favorecido naquela votação, né? Então ele começou a falar bem alto e sua voz ecoava em todo o salão Enquanto ele falava E ele falou que... Só aquilo ali não era o bastante E que... Ele também prometeu ali em frente a todos os Reinos Que ele limparia todos os rancores do Grande Livro dos Rancores E... Como primeira tarefa dele quanto a isso Ele falou que ele ia limpar... Os Orcs que viviam na passagem do Fogo do Dragão Que assim que acabar o turno eu mostro pra vocês onde é Pra reestabelecer o comércio com o Império que os Anões possuíam em Caras da Caraca Enquanto os... Os Pele Verde estivessem lá Eles não conseguiriam estabilizar... O comércio entre as facções Então deixa eu passar o turno pra mostrar pra vocês onde que é A nossa ainda caiu bastante com esses exércitos que a gente tá agora Mas... Tudo bem, daqui a pouco ela cresce de novo E a gente vai precisar de todos esses exércitos por enquanto E agora não pode dar essa Alberta Isso daqui a pouco pode entrar e vão ficar bem Você fica aqui as quantas as Mamãs Que estão lá em todos os direitos Então o passo do fogo do dragão é essa parte aqui que vocês estão vendo Esse caminho aqui, esse estreito entre montanhas E quando o Thorgrim viu marchando daqui de Karazakaraki O rei de Karakirn, que é esse Auric Hanunfson Ele veio atacando pelo norte aqui Então eles cercaram os perversos pelos dois lados E assim eles riscaram vários rancores em um único dia Só de ter exterminado aquela galera E todos esses feitos que o Thorgrim estava fazendo Ficou reconhecido como a época do grande acerto de contas Então eu estou com medo de vir até aqui Não, vamos vir até aqui, velho Você está em guerra com os Orcs de Dubon? Não Por que você não ataca eles? Então mais pra frente a gente vai contar também Outros acertos de contas que o Thorgrim fez no seu reinado O que eu vou colocar agora aqui? Vai ser interessante pra gente ganhar a visão de campanha Afinal os exércitos do caos vão vir aqui de baixo Mas por enquanto eu não posso gastar nisso Os exércitos do Malagor sumiram daqui Então o que eu vou fazer por enquanto é vir aqui Vamos colonizar Embora a corrupção tenha parado de aumentar aqui Então eu não sei onde o Malagor está Talvez aqui É, desse Então mina de ligar com o Chifre Vamos construir aqui o Cidade do Level 1 pra você Mina da Pedra Amarga também Vou melhorar você na real Stoico, vamos vir até aqui Ver se a gente enxerga o Malagor Não tem agora nada Decreto, vamos colocar Imaculada e Ordem Pública Temos bastante corrupção pra nos livrar daí Aqui pode ir pra uma fábrica de bugigangas Pra aumentar nossa renda E passa o turno Daqui a pouco a gente pega o Cidade de Galbaraz Que também é uma cidade importante pros anões E aí E aí O Zulfumar perdeu seus dois exércitos e agora eles estão completamente vulneráveis a ataques. Essa batalha só vai acabar quando a gente chegar lá para ajudar. Malagor, cadê você? Malagor sumiu de novo. Espero que o Cadrin recupere o Covil porque ficar uma ruína livre para qualquer facção vir colonizar que não seja um anão é perigoso. Ainda mais se tiver uma tribo de Orgs ali. Mas o nosso Monte Gumbage está com uma guardação extremamente forte, então isso não é problema para a gente. Eu só queria saber onde está o Clã Belis. Sério mesmo, eu queria muito riscar aquele rancor que está no livro. Os Skaven, não sei se é só no Steel Fate, mas no Steel Fate os Skaven se teleportam nos continentes. Às vezes você pega um Clã que está lá longe daqui. A Honra do Clã foi cobrada. Os Tributários e Anões do Clã deverão se reunir. Cometeram algum deslize ou ofensa maior contra o Clã. E agora os agressores terão que pagar. Ok. Então o Glimmer se já alcança a cidade de Xandrei. Excelente, tem precisão de lutar. Embora eu perdi um canhão, não sei como. Vamos ocupar. A província é garantida. Agora a gente pode botar um decreto. Vamos botar a República Imaculada. Aqui a gente vai reclutar uma catapulta para repor o canhão que a gente perdeu. Aqui o exército cheio do Mesh com o dedo. Ele tem alguns Orques Selvagens aqui. Sei lá. Esse aqui é diferente. É do Steel Fate. Nunca vi essa unidade. Tem uns Orques Selvagens Grandão, Orques Selvagens Normal e Orques Selvagens Arqueiros. Não que a gente vai ter um problema matando eles. Mas... Eu queria muito saber onde está o Malagor. Tem três Skates na Guarnição. Um rug. Vamos começar pegando Galbaraz. Vamos vir para cá. Vamos ver se a gente encontra o exército do Malagor no caminho. Eu estou aqui. Grombrin 2. Tem 15 na Guarnição. É uma Guarnição bem grande. Então a gente vai vir até aqui realmente. Vamos acampar. E ver se eles vão querer vir para cima da gente. Aqui vamos fazer nada. Não tem dinheiro. Mas enquanto estamos aqui eles vão perder a cidade de Galbaraz ali. O Malagor está vindo fazer só pressão. Eles pilharam a cidade de Martela de Carvalho mas não ocuparam. E ainda estão saqueando. A cidade de Zúper em si não vai cair. É igual o Castelo Trinkenhof. Só vai cair se for com dois exércitos das vilões. Na minha campanha do Durto a gente já pegou ela. Mas... É uma Guarnição bem forte se você não tomar cuidado. Com o Marimburgo agora que é o novo império. Ele entrou em guerra com os vampiros. Então talvez eles venham aqui ajudar. Malagor. Olha você. Ele pulou. Já pô do lado aqui. O caminho subterrâneo passa até por baixo do mar. Eu esqueço essas coisas. Eu não vou atrás dele não. Deixa ele lá brigar com o império. Se não está nas minhas terras não tem problema. Facção instaurada. Gringor Zoar. Quem fez isso? Aonde? Que libertário gringor velho. Aonde? Que libertário gringor velho. É cor comercial? Por que não? Qual oưởng?" Mas está que trochę mais bedeutet? Certo, vamos atacar aqui Galbarazza agora. Nem precisamos voltar, porque eles não tem guarnição. Deixe o seu inimigo Beh interessant. que faz. Mina de ouro de juramento. O ouro de juramento, ou galbaraz, é o ouro mais puro, extraído das profundezas mais abissais. Os repósitos desses minerais são raros e remotos. Renda 1.000, ordem pública 5, manutenção menos 5% para a idade de barbalongos e marteladores. Tá gostei, é bem roubado. Vamos melhorar a idade de galbaraz então, desconstruir isso aqui. Estóico, vamos colocar para você mais um ponto aqui. Glimmer, vamos colocar um ponto. Força da arma. Eu acredito que você pode ir ajudar agora, então vamos atacar a Gorgazan. Eu acho que eu vou lutar só com a senhora do Grombrindor mesmo. Como eles são arco-se-white, tenho certeza que eles vão querer vir para cima. Porque eles adoram se matar. Então, vamos salvar aqui. Só com a senhora do Grombrindor mesmo, com o que a gente tem aqui e bora lá. Beleza, como a gente tem artilharia, eu acho que eles vão vir para cima de qualquer jeito. Então, vamos montar aqui nossos barbalongas na frente. Nossos quebra-ferros aqui na esquerda, também na linha de frente. Barbalongas de arma grande, fiquem aqui atrás. Patrulheiros de Bugman, um pouco atrás aqui. A gente vai ter que acertar os javales dele, que eles não tem pouco. Catapultas, bem aqui atrás. Não persigam ninguém. Girocópter, jogou o bombardeiro, fiquem aqui na esquerda. Grombrindor no meio, matador aqui. Engenheiro, aqui. Mineradores com explosivos, podem ficar aqui atrás. Artilharia e ferronetes, podem ficar aqui na direita. Vamos começar. A gente está enfrentando 2.235 orques selvagens, contra 785 anéis. Eu adoro a armadura de zagueiro. É um negócio muito bonito. Vamos de uma maneira de acertar os arqueiros, que vai ser a parte mais chata de matar. E provavelmente eles vão circundar a gente inteira, que vocês quiserem. Então, vamos... Melhorar aqui a formação. Eu vou deixar 2 barbalões de escudo ali virados de frente. E o resto aqui eu quero deixar de lado. E se eles circundar a gente, não vai atrapalhar. Já estamos atirando nos javaleiros aqui. Excelente. Esses rapazes de cueca, acho que vão vir brigar com anões de armadura completa e vão vencer. Tá bom. Nossa, Júri Bombardeiros. Dá a volta aqui, porque os caras querem atirar em você. Júri Bombardeiro, na real, pode ir lá pra cima já, porque quando eles aglomerarem, vai dar um dano absurdo. E ele atira em Godwanda, então é excelente pra gente. Todo mundo pega aqueles anões ali, Ferronetes vira pra cá, acerta ali. Não corram, só atirem. Nosso matador pode vir pra cima. Peraí, slow motion rapidamente pra acertar a bomba aqui. Então, aqui no meio desses orques selvagens, foi uma. Vamos mais pra direita aqui agora. Outra. Mais uma. Beleza, agora vamos vir aqui pro meio dessa galera que tá aqui. Bom, vocês vêm atacar essa galera aqui, vocês vêm mais pra cá pra circundar eles. Eles têm uns trolls aqui, vamos pra cima dos trolls. Batalheiros de bugmen acertam aqueles arqueiros ali que ainda estão de pé. Vocês podem vir pra cá, vão ali pegar aqueles avaleiros de orques selvagens. Estamos chegando aqui com o nosso bombardeiro, então, bomba. E outra. Agora é só a gente começar a atirar aí que... Cadê o general deles? Eu preciso matar o general deles. Tá aqui. Mestre e engenheiro, vamos colocar aí mais precisão pras nossas unidades, se você tem esse direito. Ainda mais ataque com o perfurante pra galera, mesmo que eles não precisem, já que os orques selvagens não têm armadura, então você não precisa de ataque perfurante pra dar um dano bom. Então, um de vocês atira aqui, um de vocês atira aqui, e os outros dois podem tirar lá onde eu pedi. Vamos deixar em slow motion, só pra ver aqui a bagunça que tá nas nossas linhas de frente, né? Vêem que nossos barbolongas já podem flanquear aqui. A gente não sabia que eles já tinham chegado, mas agora vamos mandar eles pra cá. Então, estamos aqui sendo flanqueados agora por... Javaleiros. Mas, o nosso patrulha de bugmen consegue brigar muito bem corpo a corpo, então não é problema nenhum ele ser flanqueado. só a nossa artilharia que sobe com isso. Nosso barbolongas chegaram aqui agora, pela lateral, e... vamos acelerar de novo. O matador vem aqui, e vocês mirem esses javaleiros aqui, porque eles estão enchendo paciência já. Meu girocóptero vim bombardear aqui essa galera, esses arqueiros. Quase lá, foi uma, foi outra, agora pode só atirar neles. e eles já estão arregando. Os ferronetes quase morreram nessa batalha. um bombardeiro atirando naqueles arqueiros ali, que eles estão bem ousados. Vocês podem voltar pra catapulta, e atirem naqueles arqueiros ali também. Meus arqueiros aqui atirem ali, e você que tem munição atira naqueles outros ali. Mas todos estão correndo, então vitória. Pra matar tudo difícil, nem precisava ter lutado se eu quisesse, mas é sempre bom combate em orc. Beleza, vamos ocupar a cidade de Gorgazan e destruirmos a facção de Dubão. Agora a gente está livre para ajudar nossos aliados de Surfcware lá em cima com os vampiros. Vamos colocar mais um ponto aqui em velocidade para a infantaria. Melhor a cidade de Zandri. Acredito que ninguém vai atacar a gente daqui, porque a gente está com relação boa com a maioria das pessoas aqui. Então vamos acabar subindo até aqui. E vamos começar a ir para lá. Nosso Senhor das Runas, vamos colocar a Patrícia em marcha. E você também pode subir lá para ajudar a Surfcware. Vamos colocar um ponto aqui. Golpe nas Runas. Minha de Dracochifre, melhor assim você aí. Vamos colocar uma fábrica de Bugigangas. Nossa renda continua subindo, excelente. Nosso Ferreiro Único voltou para o combate aqui, então vamos trazer ele para cá, porque ele tem que voltar para o exército do Glimmer. Então eu vou tirar, deixa eu ver... Não sei quem eu vou tirar... Provavelmente... Os mineradores com explosivos ali. Gringor zoar que atacar Zulfbar, é óbvio que eu vou ajudar. O Zulfbar já está sofrendo muito sozinho. Está na hora da gente ir lá ajudar. Eles seguraram o máximo que eles conseguiram. Quem tinha que estar ajudando o Zulfbar de verdade mesmo no Império, que está do lado ali. Mas... Esses humanos é meio difícil de confiar neles. Tem que estar fazendo o Zulfbar de um lado. Tem que sair de um lado... Tem que estar negrado... O Zulfbar... Tem que estar em um lado... Então eu resolvi desligar. Porque se não fica complicado. Eu sei que já é difícil... É muito difícil me ouvir normalmente então... Skaven Lair, onde? Marrake Não vai até que aparelho, vamos desconstruir isso aqui porque já tem a construção repetida E aqui eu vou melhorar a cidade para melhorar o ferro para o nível 3 e diminuir a manutenção de algumas unidades ali, que é sempre bom Então a história é que antes da gente subir lá para a Jota Azul, porque você vai passar aqui batendo aqueles Skavens Glimmer, você pode continuar em marcha lá para cima Ah, o Malagor está do outro continente, não vou falar nem o sinal do Malagor, mas eu já sei que ele não está aqui Então põe aqui para dar crescimento Para de cobrar tributo, nossa, negasgui tudo Para de cobrar tributo, por enquanto, aqui Aqui já não dá para fazer nada Faltou só umas artilharia nesse exército aqui Faltou só umas artilharia nesse exército aqui Não está deixando fazer nada Quero construir aqui a madeireira Depois vai diminuir a manutenção de alguma coisa também Passo o turno O Stirland chegou com força aqui Um exército inteiro, então já pode ser útil para lutar contra esses vampiros Desculpa! A CIDADE NO BRASIL 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 Quem se ferrou vai ser os nupíos agora Artuá e Marimburgo estavam brigando Para de brigar entre vocês aí Porque tem prioridades no momento Todo mundo junto No futuro Distribuindo a facção dos reinos fronteiriços Provavelmente os homens férias que estavam lá Malagogo O que vocês querem? Casado de paz aceita Vocês estão muito longe Talvez Pelo menos por enquanto A gente tem lá o problema de pragas caven de novo Que eles retomaram a cidade De quando a gente conquistou Opa! Chegaram As notícias, meu lord A palavra está se espalhando por uma terra de um poder escuro Que crescendo nos nortes As armazes do caos estão no movimento Eu tenho certeza que eu tenho aprendido Com o mundo junto Eu junto com o caos Chegou um caminhão também né conselheiro Preparam suas defesas bem Preparam suas defesas bem Para que as forças do caos Sejam ninguém Na sua quest Beleza Ascensão do caos Pessagens terríveis vindo do norte Os tentáculos espraiam sua mácula Para além dos ermos malditos Semeando a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção De seus deuses malignos Em seu encalço estão bandos de guerreiros Salteadores liderados pelos mais fanáticos Dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram Em algum ponto de encontro nos desertos do caos Sob um vínculo poderoso Que transcende as suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem a horda Incomensurável O juízo final se aproxima e a única esperança está na força Ok Então Onde que a gente ainda não tem guarnição Porque a gente não precisa defender nossas cidades Com tudo que a gente tem Aqui em Zandrig Eu to melhorando a cidade por nível 2 ainda Então não da para construir Bronte Mingle Pode ficar aqui Tem uma tribo de uma esfera aqui embaixo Que eu acho que vou ter que voltar com um exército Eu vou deixar o Glimmer lá defender Se tiver algum exército do caos ali também Glimmer já pode ir lá Aqui vamos pegar esse exército aqui de uma esfera Que também está esperando corrupção O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aqui vamos usar esse aqui para aumentar o movimento de campanha Já que a província é grande Acho que o Gringor Jove está como a exército aqui né É.. está nível 3 Se a genteobserir bater nele Essas deve ficar muito forte Vamos colar aqui do lado do Hellmangorst Vamos vir aqui do outro lado Aquele exército nosso não está tão forte Mas ele ainda pode fazer a diferença Se você lutar junto com os outros O Rambrindle continua subindo ali Porque a gente tem um problema maior para lidar agora Do que vampiros e orcas Treinador Não nos permite descansar Mente vazia é oficina do diabo Alcança de movimento de campanha mais 3% para o novo exército do Grombrindle Vamos ver se eles vão sair de perto do meu exército ali Senão eu já vou destruir o Hellmangorst Nem tentaram Vai demorar até o caos chegar aqui um pouco Mas as regiões que tem corrupção alta já vai começar a aparecer esses agentes Não vai se atrapalhar 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 Tchau, tchau. Na hora do deserto do Malagoura ainda. Tem alguém saqueando aqui na nossa região. Tchau, tchau. 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 Que bom que a nossa relação com os anões está alta e se descer esse 40 por turno não vai atrapalhar a gente. Esqueci de desacelerar essa facção aqui porque eu queria ver para onde que eles iam para atacar com o Glimmer que está no sul. Vamos ver se eu paro com o Glimmer ali em Karazakarak e mando o Stoico subir lá e eu recruto mais quebra-ferros ao invés de trocar as unidades. Eu já deixo dois exércitos bem fortes. E aí 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 Bom dia, senhoras e senhores. A nossa homensfera eu vou desacelerar porque tem tanta tribo que eu preciso saber onde eles estão. Se não mexer nada ali na câmera, então não tem nenhum par da gente no momento, que é ótimo. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E Tchau!